O que? Eu sou o Gladiólogo. Bom, no vídeo anterior vocês viram que a gente terminou a fase de block-out do nosso MASP, do nosso cenário, o cenário que a gente vai usar para este projeto Batilata. Eu estou aqui com o Blender no início, porque apesar de ter acabado aquele block-out, eu acho que a sessão de block-out não acabou ainda. Então a gente deve, deixa eu ver, vou clicar em todos aqui, a gente deve fazer a blocagem dessa vez de um troço chamado VTOL. Deixa eu tentar explicar. Bom, para quem está acompanhando a novela aqui, a gente vai falar, o cara voltou na internet, não sei o que, não sei o que lá. E eu estou procurando os drenos de... ainda não vou fazer uma denúncia, mas eu já encontrei quem é o ladrão de memória do meu sistema. E é uma conjunção de dois softwares, infelizmente os dois estão tentando fazer a coisa certa, e ambos entram em conflito e fazem uma bagunça. Bom, isso não significa que eu não possa vir aqui, veja, eu estou monitorando a minha memória, eu reclamei para burro, então acho que vocês merecem uma satisfação. Mas isso não está me impedindo de ir à internet, e eu preciso ir à internet para completar as references. Vejam, nós temos um problema que eu gostaria de explicar para vocês, vamos ver se eu consigo fazer assim. Vamos lá, peraí, deixa eu ver. É, nós estamos aqui no meu DVD 99, ainda existiam DVDs nessa época. Vamos lá, Fire, acho que são Fire, acho que são, não. Acho que está na live mesmo, eu coloquei Jet Fighter, Jet Fighter, é isso aqui. Ou Jet Fighter, vejam, eu digitei isso aqui, Jet Fighter, não sabia, Jet Fighter, acho que é a coisa mais Valorant. Valorant, devia ser Jet Fighter, devia ser Valorant Jet Fighter, mas vamos lá, vamos tentar. Vejam, o que acontece, existe uma personagem Jet no Valorant, e ela vai contaminar a minha pesquisa, ok? Eu estou procurando esta nave, se essa nave tivesse um grid sheet, vejam, se você chama isso aqui de nave, você vai para essas naves aqui do Icebox. Eu não quero, não é isso que eu quero, ok? Então, o que acontece aqui? Eu acho que, vejam só, eu descobri que isso aqui chama-se VTOL. O que é VTOL, em última análise? Vejam, há uma coisa que eu diria para vocês que é o seguinte, eu estou mostrando para vocês a pesquisa básica, mas eu estou há mais de uma semana pesquisando esses materiais, eu estou pesquisando um monte de coisa acerca do próprio Valorant, né? E qualquer objeto, vejam só, vamos fazer o seguinte, vamos dar um VTOL meaning, para vocês entenderem o que significa VTOL meaning em imagens, não em algo, vertical takeoff landing, que quer dizer, nada mais é do que um avião, eu vou chamar de avião porque ele vai ter o formato de um avião, mas é um avião que decola verticalmente. Esse é o lance, então existem VTOLs em tudo quanto é lugar, existem VTOLs em Call of Duty, existem VTOL, ok? E existe um VTOL no Valorant que eu não consigo encontrar nenhuma espécie de grid sheet. VTOL, Valorant, grid sheet. Opa, assim também não, né? Eu estou só mostrando elementos de pesquisa para vocês, para vocês entenderem onde a gente está se metendo, ok? Vejam, aparece um monte de coisa, não aparece nada do que eu queira. Bom, aqui está, em princípio, takes dessa nave, né? Vejam só aqui, vou olhar em outra ferramenta aqui. Vai ferramenta, vai ferramenta, vai ferramenta. Olha, está aparecendo um programa de humor. Algumas coisas aqui, a gente tem problemas, né? Bom, aqui está a nave que eu estou tentando produzir, ok? Eu gostaria até de downloadá-la, se fosse o caso, mas eu estou vendo que existe algum problema de... Eu diria de algum problema de desenvolvimento, porque muito material foi apagado dos próprios sites oficiais do Valorant, ok? Anda, meu. Ou anda para trás, ou anda para frente, sei lá eu. Bom, eu tenho pouquíssimo material para trabalhar, e basicamente esse material está sempre em perspectiva. Então, eu queria começar disso aqui. Bom, eu preciso chutar valores aqui. E eu estou chutando, vejam, isso aqui, esse cara deve ter 1,80m. Então, eu acredito que isso aqui não passe de uns 2,40m, ok? E este é o meu ponto inicial. Bom, como é que eu vou fazer isso? Em princípio, eu queria mostrar para vocês dois truques que eu uso com alguma frequência. Então, eu vou voltar aqui. Uso com alguma frequência esses truques para que a gente possa... Deixa eu ver, estou em 5, ainda dá bastante tempo para produzir aqui. Bom, eu vou dar um gz aqui neste cubo, e vou manter o cubo aqui, vocês entenderão por quê. E vou vir aqui no file import. Eu vou dar um import fbx, no material do Unreal Project, eu tenho o My Mannequin. Esse My Mannequin, vamos chamar, vou tirar a animação da nossa amiguinha, e vamos dar um automatic bônus, force connect charge aqui, etc, etc, porque eu quero a nossa amiguinha com... Nossa amiguinha, Jesus. Quero a nossa amiguinha com os bônus em ordem para eles me ajudarem mais do que eles me atrapalharão. Bom, o que eu estou querendo fazer com isso? Vejam o seguinte, visualmente falando, vou até sair daqui porque não está me ajudando. Visualmente falando, esta imagem aqui, vejam, há uma possibilidade de eu fazer o seguinte, vou digitar 1 aqui, ou 3, e vamos pegar a nossa câmera. Vejam só a câmera. Vamos chamar a nossa câmera. Eu vou colocá-la em 0, 0, 0, 0 e 0. Ok? E agora eu sei que ela está apontando para o nada, né? Como é que eu faço aqui? Rotate X aqui. Rotate X 90. Ok? E isso aqui, G, Y. Ok. Então, vou dar um 0 aqui para a gente ver que essa é a condição da minha câmera. Eu vou explicar para vocês por que não é o momento ainda, mas basicamente, item... Deixa eu ver aqui. O item da minha câmera, né? Vou clicar na câmera. To... Cadê? To... Item... View. Aqui. Camera to view. A gente pode fazer uma visualização aqui de câmera mais ou menos assim. Ok? Bom, eu vou deixar algumas coisas para serem feitas aqui. Uma delas seria o seguinte, vejam, eu estou com um item aqui que é um cubo de 2 metros e eu tenho uma pessoa aqui. Temos uma pessoa. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer uma imagem, que é essa imagem aqui a princípio. Aqui, puff. Vejam, a imagem virar... Não, não era isso que eu queria fazer exatamente. Eu acho que eu coloquei no... Quando você vem, quando você está com a câmera ativada, Oh, meu Deus, câmera... Quando você está com a câmera ativada, acho que você acaba dando uma background image que não era isso que eu queria fazer. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos sair da câmera. Eu não me importo muito com... Vou dar um aqui. Três. Ah, caspita. É. Então, vamos trazer o objeto de novo, que eu quero que ele seja um empty. Não é o meu. Só porque eu falei, né? Vamos ver aqui se ele me deixa. Eu já fui... Já foi mais fácil eu fazer isso. Aqui. Tá aqui. Bom, muito bem. Eu tenho esse empty aqui. E esse empty, eu gostaria que ele me ajudasse a... Esse G... A... Inclusive, vamos fazer o seguinte. A gente pode vir aqui, vou dar um zero. Vejam só. O zero coloca a minha câmera... Eu poderia ajustar o empty de acordo com a câmera. Ok? Poderia, inclusive, vir aqui. É. Vou dar um scalezinho aqui. Vejam. Eu não tenho muito Rotate Z. Não. Rotate X. Não! Rotate Y. Um dia a gente acerta, né? G. Coloca isso aqui, mais ou menos aqui. E eu posso linkar o empty com a câmera. Ok? Ah, não. Peraí. Aí, empty, clica na câmera. Eu estou me esquecendo. Estou fazendo... Estou achando que eu estou no Unreal. Ok? É... Aqui é Ctrl P, né? Ctrl P, Object. De tal maneira que... Vamos ver se isso aqui é verdade. Se eu movimentar a minha câmera... Rotate... Não está fazendo o que eu deveria fazer, né? O empty está aqui. Deixa eu ver se eu movimento o meu empty, eu movimento a câmera. Não, nenhum, nem outro. Esquisito, né? É... Bom... É... Eu gostaria de fazer isso, mas também não é necessário fazer, viu? Cara, eu não sei. Eu vou ver direitinho. Eu não vejo. Alt P. Como é que se faz isso? Eu já fiz isso várias vezes e esqueci como é que faz. Na verdade, eu estou querendo que eu tenha o tempo todo, conforme eu mexo a minha câmera, eu tenha o objeto aqui. Mas, neste momento, eu não preciso disso. Neste momento, o que eu estou precisando, basicamente, é o seguinte. É... Shift A. Vamos clicar aqui em Object Mode. Vamos aplicar um Plane. Esse Plane. Rotate X. Y. Zero. Noventa. Rotate Y. Noventa. Ok? E meu plano está aqui. G. Vou colocá-lo aqui na frente. Bom... Vocês vão entender, no devido tempo, o que eu estou querendo fazer? Na verdade, eu estou querendo fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. E eu já estou em onze e trinta e seis e vou parar por aqui por enquanto. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. O meu Empty aqui, ele pode ser, como o item aqui, ele também pode ser movido. Veja. Noventa. Zero. E noventa. Ok? E eu tenho isso aqui reto, a referência reta que eu preciso para trabalhar. O que eu estou fazendo, nada mais é, para vocês entenderem, é o seguinte. Eu estou procurando uma proporção para essa porta, uma proporção para o boneco, uma proporção para a nave. Ok? Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa eu ver. File. Seis. Eu vou precisar, eu estou no bate-lata aqui, nós vamos chamar isso aqui de VITOL. VITOL 001. Bem-vindo ao novo Blockout da Casa. Por enquanto é isso aí. Vamos lá. Não. Não.